E um dia eu vi uma equipe chamada Diz e som tocando, que era o capeta, pequenininha, mas falava muito, falei, mano, ele tava um dia errado, ele tava um dia errado com a gente. E aí eu conheci um cara chamado Luiz Magalva, que é lá do Guará, e os caras falaram, pô, esse cara é bom e tal, tal, aí fui atrás do Luiz, cheguei Luiz, pô, cara, a Rosângela não vai deixar, o nome dele é Rosângela, a Rosângela não vai deixar eu trabalhar com isso, falei, mano, não quero que você fique no baile, a noite, só quero que você me ensine, que vá lá, regule o som e tudo. E por azar, pô, eu conheci ele uns 15, 20 dias antes desse baile do Toninho, e aí o cara, pô, foi lá, corrigiu todo o som, cara. Então, naquele lazer lá, a gente lembra que todo mundo lá só queria saber de pau, ninguém queria saber de esmã. Pô, a pau era a bola da vez, isso é indiscutível, né? E graças a Deus, cara, a gente chegou mais cedo, esse Luiz foi lá testando, tive que arrumar um walk talk pra ele, pra ele ir lá pra cima do viaduto, de lá, ó, faz isso no som, faz aquilo, durante a semana a gente corrigiu tudo. E glória a Deus aquele dia, né, meu irmão? Lembra que chegava todo o locutor, passava, olhava pra mim, pro seu som, empinava o nariz, ia lá pra pau, e a gente só caladinho. Seu som chegou pra mim, aí, neguinho? Falei, bicho, vamos fazer o que a gente dá pra fazer, né? Capricho no som e deixa as músicas comigo, deixa eu tocando. Negão tocando é uma brincadeira, né, mano? E até então ele, deixa eu ver o som aí. Não, vou deixar ligar. Não, vou ligar agora, não. Você vai ver aí, mano. Liguei um pouco, retorno pra ele. Pô, quero ver lá na frente. Vai sair da hora. Calma. Negão não bebia nada, né? Aí uma latinha pro negão. Pô, só isso. Calma, sessão, depois do trampo a gente conversa. Cara, quando o Rubão passou pra gente, que o negão falou, grande galera, bicho. Negão encaro, assim. Que porra, cara. Falei, se vira, toca. Você vê que tanto nem voltou mais pra pau naquele dia, né? Também, eles também tinham que desmontar o som pra ir pro 41. E aquilo ali, cara, foi o comentário durante a semana. E aí, depois de dois meses, o Toninho ia fazer a furacão lá no... Primavera era furacão e transação. Do final do Valmi, do Micinho. E aí, cara, Toninho chegou e falou, Barão. Toninho sempre saiu de bola, né? Pop! Mas comercialmente não tem jeito. Aí, meu querido, tem uma parada pra tu. Vamos botar essa equipe pra abrir a furacão. Era meu sonho, né, amor? Falei, pô, na hora, tá? Quanto é que você vai me pagar? Que isso, meu querido? Vou lhe dar o frete, tá bom. Olha a promoção. Vai ter uma semana na rádio e tal. Pô, Toninho, faz isso, não. Não, meu querido, se você não quiser, infelizmente, é ao meu lado. Você tem que ver uma promoção dessa. Parei pra analisar. Falei, pô, mano, nesse ponto ele tem razão. Cara, pô, naquela época, você passar 15 dias na 105, fazer uma abertura pra furacão, pô, não tinha jeito, mano.